Eu sou a galinhada pintada, ó, tá com pintinho, ó, galinha bonita, aqui ó, na poleira aqui, o tanto de galinha, ó, galinhada já tá empuleirando, ó, aí, ó, aí aqui, galinhada pintada, galizé, né, pintada de preto, pintada de branco, pintada de vermelho, tá aí, ó, mais um vídeo, pessoal, curta o vídeo, inscreva-se no canal, galinhada com a eripira, pintada,